Já vou emendar aqui, Jaime, falar com o Nicão, um dos estreantes da noite, autor do primeiro gol do Cruzeiro. Nicão, você foi muito elogiado na nossa transmissão, queria que você falasse desses primeiros 45 minutos com a camisa do seu time de coração e se essa função que você está exercendo hoje é a que você sente mais à vontade, jogando pela direita, puxando para dentro para bater de fora da área. Sua avaliação pessoal e coletiva desse primeiro tempo? Primeiramente eu quero agradecer muito a Deus por esse momento, pela estreia, a todos da diretoria do clube que fez um esforço enorme para que eu estivesse aqui, o Paulo, o Pedro, o Ronaldo, enfim, todos aqueles que, o Pesolano, o professor que desde quando eu cheguei me deu muita liberdade, sempre a gente está conversando, sempre ele tenta, sempre me fala aquilo que ele quer, aquilo que ele quer que eu coloque em prática e muito feliz pelo gol no meu time do coração, é uma pena da minha mãe que eu perdi aos oito anos não estar aqui para poder ver o time que ela torcia muito e até brigava por esse time, mas mãe, o teu filho, hoje está aqui no seu time de coração, realizando o sonho da senhora, o primeiro jogo oficialmente do Cruzeiro, podendo fazer o gol, esse gol é para a senhora e sei que a senhora está muito feliz aí de cima e quero também desejar a minha esposa, meus dois filhos, porque sem eles, nada disso aqui estaria sendo possível. Perfeito, muito obrigado, Unicão, está feita a homenagem completa aí do camisa 10 do Cruzeiro, Jaime Júnior. Legal, legal a entrevista. E aí E aí E aí E E E Amor! 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 Amor!